Música A saúde do seu bichinho de estimação é coisa séria. Nós da Pet Lovers estamos preparados para atender seu pet com todo o profissionalismo, conforto e carinho. Tudo o que seu bichinho precisa para viver saudável e feliz. Aqui você encontra banho, tosa e atendimento veterinário completo. A Pet Lovers tem também pet táxi e plantão veterinário 24 horas. Olá, eu sou a doutora Milena Maia e eu e minha equipe ficaremos muito felizes em cuidar do seu bichinho. Pet Lovers, porque somos apaixonados por bichos. Música Com relação à alimentação dos cães e até dos gatos também, é sempre vocês optarem por uma ração que seja sem corantes. O que é o corante? É tudo aquilo que deixa a raçãozinha colorida. Então, uma ração ideal é aquela ração marronzinha, normalmente a classificação dela é de primeira ou no máximo segunda linha, porque nós temos também a de terceira e quarta, que normalmente são as rações com corantes, são as mais baratas. Então, assim, o ideal é sempre ser sem corante. Com relação agora ao número de alimentação por dia, quando o animal é filhotinho e acabou de chegar na sua casa, o ideal é você deixar pelo menos os 15 primeiros dias à vontade, para o animal acostumar com o novo ambiente, acostumar com a casa, com a nova alimentação, porque às vezes o animal muda de dieta quando sai da mãezinha dele e vai para a sua casa. Depois disso, os filhotes, até os 6, 7 meses, eles devem comer de 2 a 3 vezes ao dia. O ideal é 3 vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço e à noite. A partir dos 7, 8 meses, normalmente o animal já está na idade adulta, ele pode comer 2 vezes ao dia. E aí, depois disso, o animal, na verdade, vai definir quantas vezes ao dia ele vai comer, porque tem animais que comem 1 vez por dia, dependendo da temperatura do dia, eles não comem, se tiver muito calor, não costumam comer. Então, assim, na idade adulta, é de 1 a 2 vezes ao dia, não precisa mais que isso. E sempre deixar o alimento durante 20 minutos exposto e depois tirar, porque a ração em contato com o ar, ela oxida e perde qualidade. E também deve ser evitado alimentos gordurosos, né? Tem alguns bifinhos, algumas latas de ração fastosa, que tem muita gordura. Até podem ser dados para o animal, porém, deve ser evitado um excesso de dar para o animal, por quê? Senão ele acaba não comendo a ração, porque é muito mais saboroso, né? Quanto mais gordura, mais palatável é o alimento. Então, aí o cachorro não vai querer comer a ração mesmo. Nós temos um e-mail de contato, que vocês também podem mandar suas dúvidas, suas histórias, mandar uma foto do seu cachorro, do seu gatinho. O e-mail é petloversquemamacuida.com A Pet Lovers é uma clínica veterinária completa. Nós temos serviços de banho e tosa, pet shop, venda de medicamentos, rações e acessórios. Temos a parte de clínica, internação e até centro cirúrgico. E também temos atendimento 24 horas. Nós ficamos aqui na Avenida Marechal Deodoro, número 190, no Jardim Santa Clara, ao lado do Carrefour Bairro. O nosso telefone é 012-3026-3226 e o celular de plantão à distância é 9740-8810. Marechal Deodoro